Senhoras e senhores presentes e aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais e também nos acompanham pela Rádio Câmara, muito bom dia. Audiências públicas são instrumentos de participação popular importantes, pois por meio delas a sociedade civil obtém informações e participa do debate sobre ações e projetos públicos de interesse social. Assim, em atendimento ao artigo 9º do parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2001, a conhecida Lei da Responsabilidade Fiscal, a Câmara Municipal de Sorocaba realiza no dia de hoje, 24 de fevereiro de 2020, a audiência pública para apresentação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020 pelo Poder Executivo. Integram a mesa principal deste evento o vereador Ítalo Moreira, presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias aqui da Câmara Municipal de Sorocaba. É ele quem irá presidir os trabalhos desta manhã. Continuam aqui na nossa casa participando deste evento o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Sorocaba, senhor Israel Evangelista Borges de Oliveira, o nosso diretor-presidente da URBIS, Luiz Carlos Siqueira Franchin. Neste evento está representado pelo senhor Marcelo Brasil, que é o gerente da URBIS. Temos a presença também da senhora Silvana Duarte Chinelato, presidente da FUNSERV, do senhor Nelson Tadeu Cancelara, presidente do Parque Tecnológico e, nesta ocasião, o diretor-geral do SAI, senhor Ronald Pereira, vai estar representado pelas servidoras Tatiana Casagrande e Pâmela Bodelon. Essas pessoas estão à disposição para questionamentos daqueles que estão presentes aqui e também os que nos acompanham pelas nossas redes sociais para qualquer elucidação de dúvidas. A vereadora Yara Bernardi participa deste evento, a quem agradecemos a sua presença e gostaríamos de registrar também a presença do secretário de Comunicação Institucional desta Casa, Fábio Mascarenhas, do senhor Elker Polis, representando o vereador Fábio Simoa, das servidoras da Secretaria da Fazenda, Jaqueline Ferraz e Evelyn Valini, dos servidores da URBIS, Reginaldo Leite e Cristiane Oliveira e também do diretor administrativo financeiro da FUNSERV, senhor José Antônio Oliveira Júnior. Justificaram as suas ausências nesta audiência pública o doutor Jonathan Mena, secretário-geral desta Casa de Leis, doutor Ramon Porto, secretário de Gestão Administrativa aqui da Câmara e a doutora Márcia Pegorelli, nossa secretária jurídica. O hino nacional a pedido desta presidência será suprimido desta audiência pública. E agora passaremos à explicação de como será a dinâmica dos trabalhos de hoje. Eu queria pedir que foram apresentadas pessoas que eu, pelo menos, ainda não conheço, que são pessoas novas na administração. foram URBIS, Parque Tecnológico e eu não conhecia, eu gostaria que se apresentassem, por favor. Na sequência, vereadora, depois dos nossos inícios do trabalho. Se os vereadores se apresentarem, por favor. Está bem? A dinâmica desta audiência pública acontecerá do seguinte modo. Inicialmente, nós teremos a apresentação do secretário de Fazenda, senhor Israel, e, na sequência, as perguntas que podem ser feitas pelo microfone colocado na plateia e também pelas redes sociais e também pelo Facebook do nosso vereador. Então, inicialmente, teremos as apresentações e todos poderão participar através dos microfones e também pelo WhatsApp do gabinete. Por favor, aqueles que quiserem, o telefone é 15 981 15 5768. Repetindo, WhatsApp, 981 15 5768. E o Facebook do vereador Ítalo é Ítalo Moreira SP. Após a apresentação da Secretaria da Fazenda, as dúvidas poderão ser elucidadas pelos outros componentes das outras pastas da Prefeitura Municipal de Sorocaba e também a abertura das perguntas para quem nos acompanha. Neste momento, passo a palavra para o vereador Ítalo Moreira, presidente da Comissão de Economia, que, a partir de agora, conduzirá os trabalhos. Por favor, vereador. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Fernanda. Representando aqui o funcionário dessa casa, deixo meus agradecimentos. Deixo a minha saudação aos vereadores na figura da vereadora Yara Bernardes, na figura do Elker, representando o vereador Fábio Simoa, e de todos aqueles que estão aqui presentes, deixo minha saudação na figura do secretário Israel, que é o nosso secretário da Fazenda. Gostaria, brevemente, de pedir a todos aqui que se apresentem. Secretário Israel, queria que o senhor começasse se apresentando para todos como pedido da vereadora Yara. Bom dia a todos. Obrigado à Câmara de Sorocaba por proporcionar, então, esse encontro para falar a respeito das realizações do terceiro quadrimestre de 2020, as realizações, digo, os resultados e as metas fiscais. Eu gostaria, então, de cumprimentar o nosso amigo Cancelara, presidente do Parque Tecnológico, aqui, então, representando uma empresa da administração indireta. Gostaria de cumprimentar também a Silvana, representando o FUNSERV, são duas fundações, tanto na área da previdência quanto na área da saúde. A URBIS ali, representada pelo nosso amigo Marcelo Brasil, representando o SAI, a Tatiana, e tem mais uma pessoa, desculpe, perdão. O SAI? Isso. Tatiana Casagrande e a Pâmela. E a Pâmela. E cumprimentar também os demais presentes, a imprensa, as servidoras Evelyn e Jaqueline da Secretaria da Fazenda, que trabalharam bastante para consolidar as informações que aqui apresentaremos. Dando sequência aos trabalhos, senhor secretário, gostaria que o senhor começasse... Primeiramente, queria mandar uma saudação para a vereadora Fernanda Garcia, que está aqui presente, e gostaria de pedir que os presentes se apresentassem. Vou abrir de todos. Os microfones estão abertos. Bom dia a todos. Meu nome é Nelson Cancelara, estou como presidente do Parque Tecnológico, e venho aqui, vereador, agradecer o seu convite. Entendo que será uma manhã bastante produtiva. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Marcelo? Bom dia, sou o Marcelo Brasil, sou gerente de controladoria de finanças da URBIS, e estou representando o Luiz Carlos Franquin. Silvana? Silvana? Bom dia a todos. Eu sou a Silvana Quinelato, represento a FUNSERV. Tatiana, a Prêmio, bom dia. Diretor Fran, está ligado. Bom dia, eu sou a Tatiana, contadora do SAI Sorocaba, e estamos representando o Ronald. Bom dia, eu sou a Pâmela Bovulon, sou diretora administrativa financeira da URBIS, do SAI, e estamos representando o Ronald. Elker? Bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Elker Polês, estou aqui representando o vereador Fábio Simuló. Queria dizer que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba. Queria aqui saudar o Fábio Mascarenha, secretário de Comunicação Institucional, José Antônio Oliveira, da FUNSERV, diretor de Administração Financeira, Welker Polis, representando o vereador Fábio Simoa, Jaqueline Ferraz e Evelyn Valini, o secretário da Fazenda, Reginaldo Leite, Cristiano Oliveira, representando a URBIS. Secretário, eu queria que o senhor fizesse as honras e dando início à apresentação, à demonstração de execução orçamentária e avaliação de cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2020. Anteriormente a isso, secretário, gostaria de fazer apenas uma pequena reclamação. Este vereador recebeu o material sobre essa apresentação há menos de 30 minutos antes dela começar e gostaria que as próximas, sei que o senhor é um secretário novo, mas que fosse enviada com antecedência à Comissão de Economia desta Casa. Presidente Ítalo, com certeza nas próximas audiências nós traremos todo o material com um prazo bem maior do que foi realizado, mas, na verdade, nós procuramos fazer algumas alterações e essas alterações foram feitas para deixar o material um pouco mais didático do que o estava. Foi pensando nisso que nós acabamos atrasando um pouco a entrega do material. Mas prometo que na próxima audiência, ou na próxima audiência pública, estaremos com o material já pelo menos uma semana antes pronto. Essa audiência deverá acontecer em maio, até o final de maio. Exatamente, mais três, acho. Ok. Secretário, então, gostaria que o senhor fizesse a apresentação, desse início mostrando para todos aqui presentes, como foi o nosso terceiro quadrimestre do ano de 2020. Acho que eu vou me posicionar ali, acho que foi melhor, não é? Senão vou ficar de coça aqui para o... É isso? Eu prefiro. Eu prefiro. O senhor quer ter que ser aqui ou quer... Não, acho que daqui já dá uma boa visão, não é? Veneno, por favor, por favor. Se o senhor quiser descer. O senhor vai fazer da tribuna, não vamos precisar do microfone. Estaremos, então, demonstrando a execução orçamentária e a avaliação do cumprimento de metas fiscais estabelecidas para o exercício de 2020. É bom destacar que essa apresentação, ela é consolidada, ou seja, os dados contábeis da administração direta, prefeitura, e da administração indireta, portanto, o FUNSERV, a URBIS, o Parque Tecnológico e o SAI fazem parte de todos os dados que serão apresentados. Como o presidente já mencionou, a intenção é que, assim que tiver perguntas, ao final sejam feitas e serão respondidas por mim na condição de secretário da Fazenda, para a administração direta, ou seja, a prefeitura, e, naturalmente, que as perguntas relacionadas à administração indireta, ao FUNSERV, a URBIS, o Parque Tecnológico e o SAI, devam ser direcionadas direto aos representantes, que eu tenho certeza que estarão à altura para respondê-los. Ok? Então, a nossa presença aqui é para fazer cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, que estabelece que, a cada quatro meses, ou seja, nos meses de fevereiro, nos meses de maio e nos meses de setembro, a convite do Legislativo Executivo vem, então, apresentar a execução orçamentária em curso. Então, a apresentação é referente sempre ao quadrimestre, ao último quadrimestre. Nesse momento, nós estaremos, então, apresentando as realizações do terceiro quadrimestre de 2020. Em primeiro lugar, nós vamos falar a respeito das receitas primárias. Aqui, apenas o conceito das receitas primárias são aquelas não financeiras decorrentes de atividade fiscal do próprio governo. São exemplos aí de receitas primárias aquelas tributárias, o IPTU, o ISS, o ITBI, por exemplo, as transferências recebidas pelo governo, ou seja, a cota parte do FPM, do ICMS, do IPI, elas são consideradas, então, receitas primárias. Apresentando, então, a receita primária arrecadada no terceiro quadrimestre de 2020, e fazemos, então, uma comparação, inclusive, com o mesmo período de 2019. Então, comparando a realização da receita primária, terceiro quadrimestre de 2020 com a de 2019, nós encontramos aí uma variação positiva de R$ 29,644,000, e, em percentual, uma variação nominal de um pouco mais de 1%. O importante aqui destacar que, quando se faz a correção monetária de 2019, comparando com 2020, nós temos aí uma variação, uma variação real negativa de 3,3%. Em se tratando de números, o total arrecadado de receita primária, do terceiro quadrimestre de 2020, representou R$ 2,806,255,000. Já, de 2019, valores nominais, da ordem de R$ 2,776,611,000. Aqui, apenas abrindo um pouco mais esse quadro de receitas para nível de conhecimento e um pouco mais de detalhamento, nós trouxemos aí as principais receitas do município, sendo elas o IPTU, o ISS, Imposto Sobre Serviços, o ITBI, Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis, o Imposto de Renda Retido na Fonte, e comparamos da mesma forma com o realizado em 2019 e a realização de 2020. Então, o IPTU realizado em 2019 foi da ordem de R$ 202,910,000. Se comparado ao de 2020, R$ 203,895,000, uma variação positiva nominal. E o ISS, uma das principais receitas do município, Imposto Sobre Serviços, esse é o Imposto de Atuação Direta da Municipalidade, e o desempenho tem sido muito bom, da ordem de R$ 418,567,000,00 em 2019, contra R$ 414,721,00 em 2020. Vejam que nós vamos acabar identificando que todas aquelas receitas que têm ligação direta com a atividade econômica, elas tiveram leve queda. É o caso aqui do ISS. A Prefeitura cobra Imposto Sobre Serviços, naturalmente, pelos serviços realizados pelas empresas, e elas contribuem mensalmente com a Prefeitura, de acordo com o volume de serviços realizados. constatamos aqui uma leve queda na arrecadação da ordem de R$ 3,846,000,00. Já no ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, demonstra aí que o mercado imobiliário, ele continua, ou pelo menos de 2019 para 2020, ele apresentou um crescimento. O ITBI é cobrado pela municipalidade de forma legal, quando se faz uma transação imobiliária. Então, veja, quando se vende um imóvel, esse imóvel tem uma tributação a ser paga à Prefeitura, chamado Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O Imposto de Renda Retido na Fonte, esse é aquele imposto que a Prefeitura retém, é uma receita própria do município, quando do pagamento da folha de salários, aqueles vencimentos que alcançam, então, a tributação do Imposto de Renda, são retidos, e essa receita é do município, ela acaba ficando no município. Alguns serviços prestados por empresas e que recaiam a retenção do Imposto de Renda, também é feito. E outros impostos e taxas e contribuições de melhoria, 116.765.000 em 2019, contra 117.018.000 em 2020. Vejam, como eu disse no início, essas informações são consolidadas. Aqui nós temos, então, um grande volume de receita de outros impostos, taxas e contribuições, mas, com certeza, que compõem esse valor aquelas contribuições, por exemplo, ao Fonserve, à Previdência. Então, o resultado desse grupo de impostos, taxas e contribuição de melhoria, variação nominal da ordem de 2,55%, porém, uma variação real, se corrigidos monetariamente, negativo de 1,89%. Aqui em destaque, a receita de contribuições, arrecadado em 2019, 151.458.000, em 2020, 150.961.000, também uma variação negativa da ordem de 4,64%. Compõe um grupo de receitas às transferências correntes. Transferências correntes são aquelas que o município recebe do Estado e da União. Então, o município recebe receitas de impostos e de convênios, desculpem, do Estado e da União. Vejam que o Fundo de Participação dos Municípios, nós destacamos aqui as principais, aqui apresentam um volume maior de arrecadação. O Fundo de Participação dos Municípios, ele é transferido pela União, e cada município tem uma cota à parte. Em Sorocaba, o município recebeu, em 2020, 58.326.000, contra 61.055.000, em 2019, negativa, portanto, a variação de 2,729.000. Já o ICMS, a principal receita do município, ela teve uma queda muito considerável, 452.655.000, em 2019, contra 440.237.000, em 2020. Como eu disse há pouco, vejam que as receitas derivadas da atividade econômica, como, por exemplo, o ICMS, que é a principal receita do município, ela teve uma queda considerável em 2020. talvez atribuídas à crise econômica e ao COVID-19. O IPVA, esse sim, teve um leve crescimento, 119.448.000, em 2019, contra 124.204.000, em 2020, uma variação positiva da ordem de 4.756.000. O Imposto Territorial Rural, muito pequeno, muito sucinto, 77 contra 90. Ok? Na próxima tela, temos aí, então, o IPI Exportações, uma receita muito pequena, da ordem de 3.209.000, contra 3.274.000. O Fundeb, esse sim, uma receita da educação, destinada à educação, e só à educação, o município recebeu, em 2019, 270.091.000, contra 273.919.000, em 2020. Essa é uma receita que o município poderá utilizar até a sua totalidade com despesas de pessoal. Ok? Outras transferências correntes, ou seja, demais transferências correntes, somaram 209.479.000, em 2019, contra 355.518.000. Nesse grupo de transferências correntes, nós tivemos aí uma variação nominal de 12,5%, e uma variação real, ou seja, um crescimento real, da ordem de 7.64%. Um outro grupo de receita é o demais receitas correntes. Outras receitas que, se somadas, arrecadamos em 2019, nós vamos fazendo sempre um comparativo, 374.778.000, em 2020, 352.469.000, negativo, portanto, a variação nominal de 5,95, e se descontar da inflação, 10,02. O próximo grupo de receitas são aquelas de capital. Receitas de capital são aplicadas diretamente para o aumento de capital, 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 quer dizer, aumento do patrimônio, são operações de crédito, por exemplo, que recebemos em 2019, 37,449, contra 58.305.000, em 2020. Amortização de empréstimos, se tivéssemos, a Prefeitura não empresta, ela é zero. alienação de bens, são aquelas receitas em decorrência da venda de próprios municipais ou de equipamentos, 4.274.000, contra 516.000, em 2020. Transferências de capital, 19.051.000, em 2020, um pouco maior, R$ 25.945.000, e outras receitas de capital, R$ 2.802.000, em 2019, contra R$ 4.691.000, em 2020. Uma variação nominal aqui, real, da ordem de 20%. Naturalmente, o grande veículo aqui foram as operações de crédito que entraram na receita do município. As despesas primárias ou despesas não financeiras são aqueles gastos necessários para promover o custeio da máquina pública. Aqui se desconsidera o pagamento de empréstimos e financiamentos. Esse aqui é o conceito para a gente discutir, então, em seguida, quais foram as despesas primárias pagas no exercício de 2020? R$ 2.627.000, que se comparados com 2019, também no mesmo período, terceiro, quarto e mestre, da ordem de R$ 2.602.000, 282.000, uma variação nominal positiva, porém, se descontar da inflação, nós temos aí uma variação negativa da ordem de 3,39%. Aqui é um quadro que está demonstrando os pagamentos dessa despesa primária pela Prefeitura, pela própria Câmara, pela administração indireta, o SAI, o Fonserve Previdência, o Fonserve Saúde, o Parque Tecnológico, a Urbis e o Inves Sorocaba, que, na verdade, foi extinto em 2020. Então, eu queria já aproveitar a oportunidade e dizer a todos que essa transparência, para quem desejar, a Secretaria da Fazenda poderá disponibilizar, ok? Para vocês. Então, vamos lá. os pagamentos de despesa primária da Prefeitura, terceiro quadrimestre de 2019, por exemplo, R$ 1,555,602,000,00,00,00,00,00. Comparados com o terceiro quadrimestre de 2020, então, nós temos R$ 1,815,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00. da administração, da ordem de 16,93%. Se descontar a inflação, nós temos aí um crescimento da ordem de 11,68%. Já as despesas da Câmara, as despesas primárias, da ordem de R$ 46,301,00 contra R$ 45,412,00 em 2020, uma variação negativa, ou seja, a Câmara praticou menos despesas, da ordem de 1,92%. O SAE teve uma despesa paga da ordem de R$ 266,965,00, se comparados com o mesmo período de 2019, também teve uma despesa menor, de 5,32%. O FUNSER teve como despesa primária paga R$ 342,00,00 contra R$ 318,9,00 em 2019, um crescimento, portanto, da ordem de 7,22%. A Fundação FUNSERVE para a saúde, uma despesa paga da ordem de R$ 108,4 milhões, contra R$ 114,502,00, na verdade, teve uma queda da ordem de 5,33%. Já a empresa Parque Tecnológico, uma despesa primária paga da ordem de R$ 6,856,00, contra R$ 5,775,00, em 2019. A URBIS, uma despesa da ordem de R$ 42,146,00, em 2020, contra uma despesa paga em 2019, R$ 281,9,00. Talvez aqui possa ter um esclarecimento do representante da URBIS, o Sr. Marcelo Brasil, que, posteriormente, quando a gente encerrar, naturalmente que isso, eu imagino que seja um ponto de pergunta. O porquê uma despesa em 2019 da ordem de R$ 281,9,00 e uma queda para R$ 42,1,00. E o Invest, que ele teve, a Invest Sorocaba, que foi extinta em 2020, sem nenhuma movimentação. Então, esse quadro demonstra um total de despesa primária paga no exercício de 2020, comparados com 2019, para que tenhamos um parâmetro de crescimento ou de queda da ordem de 0,82, menos do que 1%, mas, se considerarmos aí descontada a inflação, negativo da ordem de 3,54. O próximo quadro trata das transferências financeiras. Vocês sabem que garantida está na Constituição, que a Câmara Municipal, por exemplo, tem que receber os duodécimos para manutenção do Legislativo. Vejam que, no ano de 2020, a Câmara, a Prefeitura transferiu ao Legislativo R$ 60,942,00, R$ 90,000,00 acima do que foi transferido em 2019. Foram transferidos ao FUNSERV R$ 217,464,00, R$ 31,4 milhões a mais do que o que foi transferido em 2019. Aqui, entendo, sejam aí as transferências para cobrir déficit apurado pelos estudos atuariais. Para a FUNSERV Saúde, as transferências foram da ordem de R$ 12,5 milhões, contra R$ 11,1 em 2019. Para o Parque Tecnológico, é uma empresa dependente do município. Nós transferimos, ou seja, a administração anterior transferiu R$ 4,5 milhões para o Parque Tecnológico, uma transferência menor do que aquelas ocorridas em 2019, da ordem de R$ 5,1 milhões. A URBIS recebeu como transferência financeira da Prefeitura, no ano de 2020, R$ 40,119,00, contra R$ 36,523,00, que foram transferidos no decorrer do ano de 2019. E foram transferidos, em 2019, R$ 1,1 milhão para o Inves Sorocaba, empresas extintas, sem realização alguma em 2020. Esse total, no total das transferências financeiras ocorridas ou realizadas em 2020, é da ordem de R$ 335,596,00. A variação, portanto, de R$ 11,58,00, se considerado o valor nominal, e se descontar da inflação, uma variação da ordem de R$ 6,75,00. Pagamento de restos a pagar, também, é uma das informações que temos que trazer nesse relatório de gestão fiscal. Então, nós temos pagamentos de restos a pagar, realizados em 2019, R$ 22,021,00, contra R$ 22,598,00. Aqui, cabe esclarecer o que são restos a pagar. São obrigações pendentes de pagamentos que a Prefeitura tem que honrar. Então, veja, qualquer despesa, qualquer material entregue ou serviço realizado em um determinado exercício, por exemplo, aqui em 2020, eles têm que ser mantidos empenhados e têm que serem quitados até o seu limite. Importante destacar que é muito bom quando você tem o lastro financeiro para quitar esse restos a pagar, essas despesas. Desculpem. Então, o resto a pagar nada mais é do que as obrigações pendentes de pagamento que se passa de um exercício para o outro. Importante que se tenha lastro financeiro para cobri-las, porque, senão, a administração fica afadada a cobrir essas despesas com recursos do orçamento seguinte. Isso nós temos amargado bastante esse ano, posso garantir a vocês, e essa demonstração virá no próximo relatório referente ao primeiro quadrimestre de 2021. Então, pagamentos reza a pagar em 2020, R$ 22,598,00, contra R$ 22,021,00 em 2019, uma variação de 2,62%, nominal, se descontar na inflação, negativa da ordem de 1,82%. Aqui nós temos, então, as operações de créditos realizadas, ou seja, os valores inscritos como operações de crédito. Pelo SAI, R$ 32,946,00. Pela Prefeitura, um contrato da Receita Federal de R$ 4,814,00. A Prefeitura de Sorocaba, o CAF, que é uma linha de crédito na área de infraestrutura, R$ 6,588,00. Foram inscritos também uma outra operação de crédito, R$ 5,729,00, referente ao BRT. Em 2019, tivemos a inscrição da ordem de R$ 74,917,00 contra o terceiro quadrimestre de 2020, R$ 74,917,00 contra R$ 50,077,00 daquelas inscrições realizadas em 2019. Houve uma variação, portanto, da ordem de R$ 43,13,00 em variação real, sabendo que o município recebeu mais recursos por conta dessas operações. À medida que os recursos são recebidos, são considerados como devidos, eles são lançados, são inscritos na dívida pública do município. Falando em dívida pública, a administração tem que atender a Resolução 43 do Senado Federal, que estabelece os limites que o município deve respeitar. Um dos limites que o município deve respeitar é quanto às operações de crédito interna e externa, onde o município tem que observar um percentual da receita corrente líquida. Então, o município tem um limite de 16% da receita corrente líquida para observar, da ordem de R$ 430,930,00. O município, em relação à receita corrente líquida, está na ordem, ou seja, está obedecendo o limite de 16% e está praticando apenas 2,78% daqueles desembolsos realizados no período. São desembolsos. Quando se faz um financiamento, naturalmente, que os recursos financiados não vêm de uma única vez. Eles vêm de forma em que o plano vá sendo executado e o financeiro, ou o financista, ou o banco, ou o agente financiador, ele vai liberando, para e passo vai acontecendo a implantação daquele projeto. Então, o município observou o limite de 16%, estava operando, então, no terceiro e quarto trimestre, com 2,78% da receita corrente líquida. Um outro limite de 11,5% é que a resolução 43 do Senado Federal, ela diz que você só pode praticar 11,5% da receita corrente líquida com o pagamento de principal da dívida, mais juros e encargos. Então, no decorrer do ano, você só pode se utilizar de 11,5% para destinar ao pagamento da dívida, juros e encargos. O município praticou apenas 1,58% desse percentual, desse limite de 11,5%, estando, portanto, bem abaixo do limite estabelecido pela resolução 43 do Senado. Na verdade, o Senado Federal é quem legisla sobre operações de crédito. A dívida consolidada líquida do município corresponde ao saldo da dívida consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. Então, o município tem uma dívida, mas como é medida essa dívida? Com a sua disponibilidade de caixa, o seu positivo. Então, eu posso ter uma dívida, como é o caso aqui, de Sorocaba, em 2020, da ordem de R$ 300,626 milhões. Essa é a somatória de todos os contratos de financiamento, linhas de créditos, empréstimos que o município tem, tanto o município quanto a administração indireta. No caso, o SAI também tem um volume considerável de dívida pública. Só que aí eu faço as deduções. As deduções, exatamente, as disponibilidades de caixa, as disponibilidades financeiras que o município tem. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional analisa dessa forma. Então, nós estamos com uma dívida negativa de 12,944. Isso quer dizer... A dívida negativa quer dizer o seguinte. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a Resolução 43 do Senado Federal, o município pode se endividar em até 120% da receita corrente líquida. É como se um trabalhador recebesse R$ 1.000 de salário e ele pudesse ir a qualquer financeira, ou financiar um carro, ou tomar empréstimo, de até R$ 1.200. Ok? Isso é o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal e também a Resolução 43 do Senado Federal. Então, na verdade, a nossa dívida é negativa. Ela está muito abaixo do que poderia. A avaliação política desse quadro, então, por favor. Vereador, o seu microfone está aberto. Então, a avaliação política desse quadro, o senhor poderia explicar melhor, porque nós estamos na TV Câmara e nem todo mundo entende o que nós estamos falando. Traduza, por favor. Sim. Então, na verdade, como é que se analisa a dívida do município? Vejam que nenhum município pode se endividar sem autorização da União. Então, na União, nós temos lá o Ministério da Economia, nós temos a Secretaria do Tesouro Nacional, que faz toda essa verificação. Então, como é que se analisa? A Resolução 43 do Senado Federal diz que o município poderá se endividar em até 120% da receita com ente líquida. Tá bom. Aí, como exemplo, eu disse o seguinte. Imagine um funcionário de uma empresa que recebe mil reais, ele poderá, se fosse o caso, se endividar em até mil e duzentos reais. No caso de Sorocaba, o valor das dívidas descontadas as disponibilidades de caixa, ele é, ele chega a ser negativo. Negativo? Sim. Isso aqui é preocupante? Ficará mais... Isso aqui é preocupante, secretário? Não, negativo, nesse caso, é ao contrário. Nós estamos muito abaixo do limite. Nós poderíamos ter uma dívida, limite definido, 120%. Essa é a tradução que eu peço que o senhor faça, porque nem todo mundo entende de questões financeiras. Sim. Estão nos acompanhando na rede de câmara, então é melhor explicar bem. Bem pedagogicamente. Sim, o município de Sorocaba poderia, e esse não é, e não é essa questão, se endividar até o limite de três bilhões e duzentos e vinte e cinco. Se fizéssemos operações de crédito, nós teríamos aprovação do Senado Federal, da própria Secretaria de Tesouro Nacional, nós poderíamos ter feito operações da ordem de três ponto dois bilhões. Não é o caso. As nossas operações, hoje, consolidam 300 milhões e seiscentos e vinte e seis. Vejam que nós, nós digo, a administração direta e indireta está bem abaixo dos limites estabelecidos. Ficou mais claro? Aqui, só para ficar bem mais transparente, nós relacionamos aqui todos os contratos da Prefeitura, que somados resultam em 158 milhões e 351 de saldo devedor no terceiro quadrimestre de 2020. E a relação disso com os restos a pagar? Não, restos a pagar são aquelas obrigações pendentes de pagamento. Vou dar um exemplo aqui. Não, nada a ver com isso aqui agora. Não, não tem nada a ver. Já entendi. Podemos ir? A senhora quer que eu volte um pouquinho no restos a pagar? Então, nós temos aqui os saldos devedores de cada contrato que a Prefeitura tem, de cada operação. É bancos e outras coisas, não é? Bancos, empréstimos e outras. Todos eles, todas as operações estão aqui. Quais são eles? Pavimentação de vias urbanas, um contrato com a Caixa Econômica Federal, PAC 2, BNDES e PEMAT 2. Com certeza, todos esses aqui foram aprovados aqui no Legislativo. O PEMAT é um programa de modernização da administração tributária. Já, na verdade, é o terceiro, é a terceira versão, já passaram duas antes. Hoje, o saldo devedor é da ordem de R$ 2.832.000. Pró-transporte, feito junto à Caixa, para o BRT, R$ 61.465.000. Esse é o saldo devedor em 31 de dezembro de 2020. CEPAC, Banco do Brasil, saldo devedor, R$ 10.449.000. Desenvolve São Paulo, via SP, R$ 3.181.000.000. BOS, um termo de ajuste, feito entre a Prefeitura e o BOS, R$ 7.257.000.000. Uma outra operação aqui, com a Procuradoria-Geral da Fazenda, R$ 3.2.290.000. O CAF 2, dívida externa, R$ 9.250.000.000. O saldo devedor em 31 de dezembro. E precatório, R$ 52.378.000.000. Essas são as dívidas inscritas pela Prefeitura com saldo devedor. Na próxima tela, nós temos aí as dívidas da administração indireta. Então, veja que o SAI tem uma dívida da ordem de R$ 142.241.000.000, sendo eles dívidas contratuais de R$ 118.737.000.000. E outras dívidas também lançadas, da ordem de R$ 22.762.000.000. E também tem aí R$ 742.000.000,00 como dívida de precatórios. A URBIS com uma dívida de R$ 34.000.000.000,00. Consolidando, então, uma dívida do município, ou seja, da Prefeitura, e as empresas da administração indireta, R$ 300.626.000.000,00, que é aquele número que estava na página anterior. Podemos voltar um pouquinho? Olha lá, R$ 300.626.000.000,00 como dívida consolidada, e o limite seria de R$ 3.225.000.000.000. Resultado primário. O conceito do resultado primário, naturalmente, aqui, que muitas pessoas não sabem, é a diferença entre as receitas não financeiras e as despesas não financeiras. O resultado primário positivo indica que as receitas não financeiras foram maiores que as despesas não financeiras também. O resultado primário negativo indica exatamente o contrário, indica, lógico, um déficit. aqui um quadro, também demonstrando pela Prefeitura, Câmara, o SAI, a Previdência, Fundação para a Previdência, Fundação para a Saúde, e a empresa Parque Tecnológico, e a URBIS também. Então, é um quadro demonstrando aí o resultado primário de cada um dos entes, começando pela Prefeitura, o resultado primário positivo, a Câmara negativo, lógico, porque ela não tem receita, depois nós temos aí o resultado do SAI positivo também, da Previdência negativo, o da Saúde também, a Fundação Previdência para a Saúde, do Parque Tecnológico negativo, ou seja, a receita primária inferior do que a despesa. A URBIS, da mesma forma, uma receita de 4,549 milhões, contra uma despesa de 4,246 milhões. Naturalmente, o que cobre essas despesas são as transferências financeiras que a Prefeitura faz. Então, aqui é o resultado primário, isso aqui é extremamente técnico, é só para apurar o resultado nominal, acima da linha, ou seja, positivo. Então, se o resultado nominal for positivo, ele indica a diminuição da dívida consolidada. Se o resultado nominal for negativo, representa o aumento da dívida. De forma bem simples. Então, aqui nós temos a demonstração, se consolidadas todas as informações da dívida consolidada, nós teremos aí um resultado nominal negativo da ordem de 28,230 milhões. Nós falamos bastante aqui sobre a receita corrente líquida. A receita corrente líquida nada mais é do que o somatório de todas as receitas do município, e são feitas ali as deduções. Quais são as deduções? Eu diria a principal. Vocês sabem que, quando nós recebemos algumas transferências de impostos, como é o caso do ICMS, do IPVA, automaticamente ficam retidos no Banco do Brasil 20% para constituir o Fundeb. E, quando se faz o lançamento da receita, nós as lançamos em 100%. E, depois, no quadro, no balancete, por exemplo, nós temos a dedução do que já ficou retido. Ou seja, a receita não chegou a entrar nos cofres do município. Então, na verdade, nós temos aí uma definição do que é, do que seriam as receitas correntes líquidas do município. Oi? Fica retido, mas depois retorna, que, para nós, o Fundeb é positivo. Nós recebemos mais do que a gente contribui. Nós recebemos mais do que contribuímos, é verdade. Bom, uma outra regra estabelecida na Lei 101 é que nós devemos apresentar, também quadrimestralmente, as despesas com o pessoal. Todos sabemos que o município tem que obedecer os limites de despesas ou gastos com o pessoal em cargos sociais. Em 2020, a despesa bruta com o pessoal foi da ordem de R$ 1,3 bilhão. Tem algumas despesas que não são computadas, portanto, elas saem desse cálculo. A minha despesa total com o pessoal da ordem de R$ 1,231,434 em 2020 contra R$ 1,116,260 em 2019. Houve um crescimento, portanto, da ordem de R$ 65,174,00, que corresponde a um crescimento nominal de 5,59%, e, se descontar da inflação, um crescimento de 1,02%. Portanto, essa despesa de pessoal, houve um aumento real aqui de 1,02%. Importante destacar que, mesmo sem a concessão de nenhum benefício, a despesa de pessoal cresce de forma vegetativa, até porque o funcionalismo tem direito e adquirem vários benefícios no decorrer da sua carreira. Aí, já se falando dos limites estabelecidos, então, nós temos uma despesa total com o pessoal, como nós dissemos aqui na planilha anterior, de R$ 1,231,434,00, e a famosa receita corrente líquida do município, da ordem de R$ 2,693,00. Então, o município encerrou 2020 com 45,72% de despesa com o pessoal em relação à receita corrente líquida. Mas vamos entender quais seriam os limites a serem observados. O limite de alerta é quando o município alcança R$ 48,6,00 da receita corrente líquida. O limite prudencial é que o município não ultrapasse R$ 51,30,00, e o limite máximo é de 54%. Isso só a administração direta e indireta, sabendo que o legislativo poderá ocupar mais 6% aqui. Então, vejam que o limite de alerta é 48,6%, o município fechou com 45,72%. Importante destacar que esse percentual é flutuante, porque ele é baseado na receita corrente líquida, e sempre dos últimos 12 meses. Se as receitas do município não refletirem o que está orçado, o que vai acontecer é que esse percentual vai subir. Portanto, cabe apreciar e acompanhar a despesa com o pessoal de perto. Por quê? Se a receita não estiver à altura do que foi previsto, a tendência é que o percentual suba, mesmo sem que se façam contratações. Então, é importante acompanhar as despesas com o pessoal. O próximo quadro aqui faz um comparativo da evolução dessas despesas com o pessoal desde 2016 até 2020. Então, nós tivemos 957 milhões em 2016, que representou 42,47. E essas despesas também são consolidadas, vereadores, vereadoras. Então, é o somatório das despesas de pessoal da prefeitura mais a administração indireta. Em 2017, nós tivemos 1,19 bilhão de despesas com o pessoal, 43,7% da receita corrente líquida. Já em 2018, 1,79 bilhão contra um percentual de 44,22%. Em 2019, as despesas de pessoal subiram para 1,166 bilhão, e aí já ocupando 43,79% da receita corrente líquida. Em 2020, com o fechamento do terceiro quadro de messe, ficou apurada uma despesa total com o pessoal da ordem de 1,231 bilhão, crescimento de 1,14 em relação a 2019, e representou 45,72% da receita corrente líquida. Para encerrar, eu gostaria de ficar à disposição e parabenizar a nossa equipe técnica da Secretaria da Fazenda, o Anderson, a Evelyn e a Jacarine, que colaboraram para capturar todas essas informações, consolidar e passar aqui para vocês. Eu fico às ordens, então, presidente, para questionamentos e gostaria de solicitar aos demais colegas da administração indireta também, que, se for o caso, prestar esclarecimentos para os vereadores e para os presentes. Bom dia, secretário. Bom dia. Ficou bem detalhada a apresentação. Parabenizá-lo para quem está em casa acompanhar e para nós. Acho que ficou bem aí os detalhes. Uma questão que eu quero levantar, que é um problema real na prefeitura, que é a falta, o déficit de servidores públicos. Nós temos funcionários que se aposentaram ou que saíram do cargo. E, nesse limite que foi colocado, que nós temos limite de alerta, prudencial, limite máximo, e que hoje nós estamos dentro, há a possibilidade de maior contratação. Hoje a secretaria tem o número total de que falta de funcionários para suprir? Eu não tenho essa informação aqui. Esse ano, em especial, nós temos que observar a Lei Complementar 173, que veda o aumento de despesa com o pessoal. Então, eu não tenho o número de qual seria, eu não tenho essa informação de qual seria o número de vagas que poderiam ser repostas. Mas é uma informação que nós podemos providenciar, sem nenhum problema. Sim, e só para finalizar, daí, vereadora Iara, parece que quer utilizar a palavra. Porque, assim, nós temos os cargos que se aposentaram, ou que foram exonerados, então, não terá um aumento da receita, porque esses cargos, eles existiam, e, a partir do momento que a pessoa é exonerada, ele fica vago, ou seja, não vai ser um acréscimo da receita. O que nós temos na lei, o decreto, é que é 31 de dezembro de 2021, não haja maiores gastos. Então, a pergunta que fica, sendo que já existiam esses cargos, e, por algum motivo, foram exonerados, ou foi aposentado, esses cargos não seriam acréscimo, mas sim reposição dos servidores. Dentro da reposição, como que está o chamamento, a previsão de fazer, nesse momento, dentro desse decreto, a reposição? Eu entendo que a reposição, ela está garantida, porque, quando eu, quando o senhor José sai dos quadros, por qualquer um dos motivos, e entra a senhora Maria, não haverá impacto, orçamentário nem financeiro, porque você apenas substituiu. E aí nós não teremos um aumento de despesa. Portanto, não haverá nenhum choque com a Lei Complementar 173. Agora, é importante que a gente faça uma reflexão de, de repente, alguém que deixou o quadro em 2016, 2017, e o orçamento de despesa de pessoal, ele vem evoluindo, mas ele, lógico, não traz aquela, aquela despesa. Então, esse quadro ficou vago, mas ele hoje, se comparado com as despesas de pessoal de 2020, ele hoje vai gerar um impacto orçamentário. Veja que se eu não tinha, o funcionário saia lá em 2016, 2017, eu estou dando só um exemplo, e aí, em 2020, eu tinha uma despesa total de pessoal já sem esse funcionário, da ordem de um milhão, por exemplo. Se nós fizermos a substituição agora, em 2021, naturalmente que haverá um aumento na despesa de pessoal. Concorda? Porque nós temos um valor estimado para a despesa com o pessoal, que, naturalmente, ele teve uma referência com o ano de 2020. Então, eu imagino que as pessoas que construíram o orçamento de 2021 tinha como referência as despesas com o pessoal realizadas ou em curso em 2020, e mais as projeções que se faz, a reposição da perda da inflação, e assim por diante, para que você agregue a própria evolução salarial, enfim, com base no exercício anterior, é que você faz uma previsão para o exercício seguinte. Naturalmente, se nós assistemos uma vaga ou um funcionário que saiu lá em 2016, ao recolocar essa vaga, hoje, ela vai sim gerar um impacto orçamentário e financeiro também. Antes de retomar os trabalhos, por uma questão dinâmica, queria deixar aqui que todos que estão em casa podem participar através do WhatsApp 15981155768 ou do facebook.com Italo Moreira SP. Queria agradecer a apresentação do secretário, e agora queria abrir a mesa, mostrar a dinâmica, abrir a mesa para todos, da mesa estendida, e, posteriormente, para a participação de todos que estão aqui no plenário e, depois, perguntas da internet. Presidente. Obrigada. Obrigada. Pode continuar, Presidente. Cortou? Tá. Então, a preocupação que eu levanto o secretário é que, mesmo estando o funcionário saindo, ele não entra dentro dessa questão de manter o que estava. Se há uma exoneração ou é aposentado por algum motivo, ele deixa. A prefeitura, ela não pode chamar outro servidor, outro profissional para cumprir o cargo que está vago. Eu digo isso a partir deste ano, colocando ou 2020, mas pensando em 2021, porque nós temos vários servidores que estão se aposentando ou saindo da prefeitura. Qual vai ser o procedimento hoje da secretaria? Maria? Quando se fala em reposição, naturalmente que não haverá impacto. Eu já tenho aquela despesa do senhor José acontecendo, entrou José, ou melhor, saiu José, entrou a Maria, naturalmente que você não vai gerar nenhum impacto orçamentário nem financeiro. Então, nesse caso, não há nenhum impeditivo que se faça as contratações por substituição, aquelas que não acarretem o impacto orçamentário e financeiro. Ok? Antes de abrir a palavra aqui, o Elker, por uma questão de ordem, vou passar a palavra para a vereadora Iara, e queria também citar a presença do ilustre vereador Pérex Regis. Secretário, até continuando a pergunta da vereadora, tem concurso feito, homologado e a seleção da área da educação. Tem uma necessidade imensa de reposição. Isso vai acontecer? E quando? Isso vai? Nós estamos com o ano da área da educação, reposição dos profissionais que estão faltando. Eu não entendi a última pergunta. Isso vai para... Quando vai acontecer? Nós temos aí o início do ano letivo preparado para agora, Márcio. Ou já, já começou o ano letivo. Eu recebi ontem, uma coincidência, eu recebi ontem, por volta das 14 horas, o processo que trata da contratação de profissionais da educação para a reposição de várias vagas. Então, eu recebi por volta das 14 horas, nós estávamos com uma outra demanda hoje, assim que... Em todas as áreas da educação, na educação, um processo exclusivo da educação. Então, assim que retornar para a secretaria, a minha primeira tarefa será de analisar esse processo que chegou ontem, no período da tarde, para a gente. O senhor tem outros concursos vigentes ainda, para repor aquilo que a vereadora Fernanda colocou, em todas as áreas, a falta de profissionais? Eu não tenho essa informação. Naturalmente, que nós podemos consultar a Secretaria de Recursos Humanos para entender quais os concursos que estão vigentes e que precisaríamos atender. secretarias importantes a gente sabe que não tem, mas, por exemplo, planejamento fiscais para fiscalizar a cidade, obras, lojamentos e tudo mais e outros. Por exemplo, tem concurso vigente e tem necessidade. Estou dando um exemplo aqui. Eu queria perguntar para o senhor, o senhor encontrou um orçamento, foi entregue pela administração passada da prefeita Jaqueline, um orçamento equilibrado, inclusive com todos os gastos que nós tivemos da saúde e recursos que nós recebemos a mais pelo motivo da pandemia? Vereadora, embora não seja a falta... Era a sua opinião. Não, o senhor está apresentando as contas. Eu vou responder de forma absoluta. Não. Não o quê? Nós não recebemos um orçamento equilibrado, principalmente porque muitas despesas, e eu mencionei aqui o resto da pagar, elas vieram sem lastro financeiro. O que quer dizer isso? Então, nós recebemos muitas despesas, nós pagamos até, poucos dias atrás, nós fizemos um levantamento, aproximadamente 46 milhões com recursos desse exercício, mas para pagar a despesa contratada e que passaram em resto a pagar de 2020. Onde mais, o senhor achou? Em que setor? Essa foi a nossa principal preocupação. Naturalmente, que uma nova... Se o senhor disser para mim que foi a saúde, eu posso até entender, mas nós recebemos bastante recursos de fora para investimento na saúde. Não, mas eu estou falando só daquelas despesas e restos a pagar sem laço financeiro. Naturalmente, nós recebemos outras despesas que passaram como restos, mas que tinham laço financeiro para pagar. Então, dá exemplo ao Congresso, secretário. Mais recursos... Não, são diversas despesas. Exemplo? São diversas despesas. Eu prometo apresentar isso no próximo relatório. Eu gostaria de dizer... São despesas não só da saúde de várias secretarias que foram transferidas para 2021, mas que não fazem parte daquelas cobertas com o financeiro. Então, nós já pagamos alguma coisa da ordem de 46 milhões e a cada dia, por incrível que pareça, ainda chega despesas... O senhor não vai me dar nenhum exemplo significativo? Eu precisaria... Eu prometo lhe passar, mas eu agora não tenho nenhum exemplo. não são... Eu não diria que são uma, duas ou quatro despesas. Não. São muitas despesas, muitas notas fiscais de todo o tipo de serviços e materiais entregues em 2020 ou referente a 2020. Houve toda uma polêmica, secretário, com relação aos gastos na área da educação. Mas eu prometo... Esse tinha recurso no orçamento, a ser gasto, não é isso? Vereadora, essa é uma coisa que eu prometo... Minha equipe está ali, a Evelyn e a Jaqueline, passar um relatório de todos os pagamentos de restos a pagar realizados imediatamente para a vereadoria Bernardes, sem preocupação de ofício aprovado pela mesa. E surgiu todo um debate, secretário da Educação, que ficou... Ficaram as escolas paradas, não se gastou com merenda, com limpeza de escolas, nem com a reforma que deveria ter acontecido nas escolas, em estado precaríssimo. uma série de gastos que não foram feitos porque não houve o ano letivo presencial com as crianças. E depois compras, assim, que todo mundo se espantou, de livros didáticos, de prédios e outros. Mas eu acredito que nessa área eram gastos obrigatórios da educação pelos 25% obrigatórios. Sim? Sim, a educação, naturalmente, que na administração passada, eu imagino que tenha faltado um pouco de planejamento porque a suspensão das aulas havia acontecido e o que se tem é que você, obrigatoriamente, por força da Constituição, aplicar 25% das receitas de impostos próprios àqueles transferidos. Então, houve sim, no final do exercício, todos nós acompanhamos, eu fazia parte, inclusive, da equipe de transição e acompanhamos o desespero em se realizar despesas para alcançar o limite mínimo estabelecido. Mas havia o recurso da educação carimbada que tinha que ser gasto. Não, lá... Pode não ter sido correta, mas foi legal. Exatamente. Pode não ter sido, vamos dizer assim... O melhor gasto, não é? É, foi legal porque eles compraram agora, eu diria que foi uma ação um pouco preocupante porque ela aconteceu há poucos dias de 31 de dezembro, ou seja, foram despesas sem qualquer planejamento, haja visto o conteúdo dos livros, as tentativas e as desapropriações... O conteúdo dos livros não veio ao caso, secretário, veio ao caso a quantidade e os gastos. A quantidade foi absurda. Eu não discuto aqui o conteúdo dos livros, nem o senhor, porque o senhor não é da área da educação. uma outra questão, secretário. Nós planejamos, nós aprovamos um orçamento aqui na casa que eu previsto no mês de fevereiro para ser arrecadado, na previsão do orçamento que nós votamos, de 182 milhões, 163 mil. E nós arrecadamos 132 milhões, tirando os quebrados. Nós arrecadamos no mês de fevereiro do que prevíamos no orçamento votado nesta casa, 51 milhões a menos. No quadro que a gente tem aqui do orçamento de receitas, previa-se na prefeitura uma certa estabilidade e um crescimento bem maior em março. Então, houve, no mês de fevereiro, uma queda, assim, significativa. O senhor disse que está pagando dívidas do governo anterior e a arrecadação foi de 51 milhões a menos do que nós prevíamos. Isso são dados públicos. O senhor está preocupado porque eu vejo o prefeito anunciando obras e mais obras que, inclusive, não se previam. Eu vou construir uma nova rodoviária. Eu não sei, só se vierem recursos externos ou mais empréstimos ou coisa parecida. Mas a arrecadação em fevereiro foi 51, não um número concreto, 51 milhões a menos do que nós pedimos que ia arrecadar no orçamento. O senhor está preocupado ou não? A senhora está dizendo em fevereiro. É, agora? É, porque, na verdade, até agora. Fevereiro está acabando. Ah, sim, até agora. Nós ainda temos aí esses praticamente seis dias, não é? Para encerrar o mês, nós temos ainda transferências de ICMS, IPVA também para acontecer. Que dia acontecem essas... Toda terça-feira nós temos, não é? Então, já foi. Terça-feira já foi. Bom, as receitas no início do ano, elas não refletem exatamente qual será a tendência. Então, nós tivemos... Nós previmos uma tendência. Foi colocado no orçamento que nós teríamos arrecadar 184 milhões. A gente arrecadou 51 milhões a menos. Mas nós tivemos também, vereadora, no mês de janeiro, uma receita superior à prevista. Então, eu imagino que só a partir do primeiro quadrimestre é que a gente consiga alinhar a realização das receitas a ponto de ter uma projeção segura, uma projeção mais tranquila. Foi menor mesmo do que nós previmos em janeiro também, e depois de uma queda significativa em fevereiro. Então, vamos aguardar a finalização, vamos aguardar o primeiro trimestre, analisar cada uma das receitas. Nós vamos ter agora, a partir de março, o vencimento do IPTU, por exemplo, mas nós sabemos que março, abril e maio nós vamos ter um pico de arrecadação em razão do IPTU, mas que depois essa receita vai cair, porque vai entrar na normalidade. Essa receita do IPTU, nós tivemos ela de forma bem fraca nos meses de janeiro e fevereiro. O vencimento se dará a partir do dia 15 de março até o dia 26, a primeira parcela. Então, nesse momento, eu considero prematuro se fazer uma análise da receita com projeções. Então, a partir do primeiro trimestre é que a gente vai começar. Estamos monitorando essas receitas, nós fazemos o acompanhamento de todas, mas um número mais seguro, uma situação mais tranquila para se avaliar as projeções, não seria agora no primeiro mês, nem ainda não encerrado o segundo. Mas eu gostaria de... Fico à disposição para as demais perguntas, mas se puder ser relativo ao relatório de gestão fiscal, ou seja, o encerramento terceiro paribense... O que eu estou falando é dentro do relatório, secretário. Não estou falando nada. Vereadora, só para, antes de retomar os debates aqui com a mesa estendida, só queria, por uma questão de ordem, aqui registrar e agradecer a presença do vereador Vitão do Cachorrão, que esteve aqui presente, e dizer que agora, nesses trabalhos, para constar na ata, compõem a mesa também, membro da Comissão de Economia, o vereador Cristiano Passos, qual o passo à palavra, e depois retomam... Eu não terminei os questionamentos. Para a vereadora... Eu não terminei. Só por uma questão de ordem, vereadora, é rapidinho. Daí já retoma para a senhora e depois, na sequência, vem o Elker representando o vereador Fábio Simoa e o vereador Pérez Hersch. Não entendi por que que eu... Vai lá, meu menino. Está aberto. Abre aqui. Quer falar aqui, vereador? O vereador João Benicente. Deixa eu mudar de mesa. Assume aqui. Secretário, se você não quisesse sentar e responder dali, pode ficar um bocado também, nesse momento. só aguarda um minutinho, já retomamos, por favor. o vereador João Benicente. O vereador João Benicente. A senhora é da Comissão de Finanças e Orçamento. Desde que me conheço por vereadora, eu tenho questionado que o que menos as câmaras municipais fazem é fiscalizar o orçamento, que é a nossa tarefa maior. E eu vi, ano passado, até uma atuação mais efetiva do vereador Pericles e do vereador Hudson, na comissão, fiscalizando. Porque, senão, depois a gente começa... E eu cito o exemplo do que eu falava agora da área da educação, que a Câmara não... As pessoas nos cobram. Como vocês não viram que a prefeitura estava gastando isso, gastando aquilo de forma irregular ou irregular ou de forma atabalhada, como foi feita na área da educação? E a Câmara não faz o acompanhamento do orçamento de forma ordenada e periodicamente, para saber, nós poderíamos ter detectado... Estou colocando o vereador Ítalo para a comissão, que, ano passado, e poucas vezes eu vi isso, a Comissão de Finanças e Orçamento trabalhava de uma forma mais efetiva naquilo que é a nossa função maior, que é a fiscalização. E que a comissão deveria ter acompanhamento técnico. Porque hoje nós somos cobrados... Deixa eu terminar só o meu raciocínio, vereador Ítalo. O ano passado nós tivemos gastos assim, que a cidade espantou-se com relação aos gastos da educação, e a Câmara não tinha detectado isso. Depois a gente tem que correr atrás na área da saúde, a mesma coisa em 2019. Tivemos que montar uma CPI depois para ver o que aconteceu. Mas depois que o problema aconteceu, e não quando ele está acontecendo, de gastos que não estavam previstos no orçamento, de gastos que fogem do uso normal do orçamento desse ou daquela secretaria. Por isso eu defendo e gostaria que vocês insistissem com o presidente da Câmara, inclusive tem processo aberto para a contratação, de técnicos que possam nos ajudar no acompanhamento do orçamento, fosse do governo passado, da prefeita Jaqueline, ou do prefeito Manga agora. Mas nós precisamos ter, e vocês precisam, eu preciso, gostaria que tivesse, essa assessoria, porque a população não nos cobre, vocês não viram, vocês vêm gritar agora, vocês vão montar uma CPI depois que o problema aconteceu. Então, insisto que a comissão tem que se assessorar de pessoal técnico para fazer esse acompanhamento, que é a nossa obrigação. Eu concordo com a senhora. na última comissão, na última reunião de comissão de economia, nós dividimos esse anseio. Acho que, inclusive, o doutor Lucas Gandolfo, que está, o assessor que está me secretariando nessa audiência pública, nós já estamos preparando uma solicitação para o nosso presidente, conversando juntamente com os outros membros da comissão, com o Cristiano e com o Vitão. E, sim, é uma demanda super necessária para dar uma qualidade técnica, para que não venha a acontecer nenhum absurdo, como aconteceu nas gestões anteriores. Passa a palavra aqui para o Cristiano Passos. Depois o senhor me volta, porque eu não tinha terminado os questionamentos ao secretário. Então, vereador Iara, bom dia, bom dia a todos que participam dessa audiência pública. Então, sobre essa questão da comissão de economia, a gente entende o seguinte, nós, mesmo que aqui reunimos tantas pessoas que vêm tirar suas dúvidas, esclarecer, a gente não é oposição nem posição, a gente trabalha aqui não alienado. A gente entende, vereador, que mesmo sendo o prefeito da nossa base, é o nosso dever cumprir com o nosso trabalho, que é fiscalizar, exatamente isso. Existem problemas que são hoje notórios, que já vêm de trás. A gente não pode agora descarregar na nova gestão os problemas que já vêm lá de trás. A gente não está aqui para debater isso. Mas tem uma comissão criada, segunda-feira, inclusive, segunda-feira, depois da reunião da Comissão de Justiça, a gente vai estar se reunindo justamente para isso, para tratar desses temas de extrema importância para a população. Retomando aqui, então, o debate, repassa novamente a palavra para a vereadora Yara concluir o seu raciocínio, e, posteriormente, passo ao representante do vereador Fábio Simoa, o Elker Polis, e, posteriormente, ao vereador Pérez Harris. Secretário, nós tivemos aqui uma arrecadação bem pífia de ITR. Tem uma lenda nessa cidade, e ela parece ser real, até pelo que a gente observa, de que muitas áreas ficam ainda consideradas ou se colocam como grandes propriedades na cidade ainda. Não é tão grande a nossa área rural, mas ela vem diminuindo gradativamente. mas que colocam meia dúzia de cabeça de gado na área e continuam pagando nada, como se fossem áreas rurais. O senhor já tem? Se não tem, eu pediria esse levantamento, porque eu vejo, perto da região onde moro, na Zona Oeste, pessoas que comentam que até no Campolim tem áreas rurais com criação de gado. Se não é uma lenda urbana, é uma questão que aparece sempre. E essas pessoas pagando nada quando tem imensas áreas de terra que daqui a pouco serão usadas, mudando o plano diretor e outras coisas, como áreas urbanas para loteamentos. Sim, mas... Alô. Só um presidente. Oi? Pode falar, senhor. Agora? Não, nós já temos ciência, nós já iniciamos, vereadora, um trabalho de recuperação de créditos tributários municipais. Nós já iniciamos, montamos uma comissão para fazer um recadastramento de pessoas que estão isentas de impostos. O último que nós tivemos, no caso dos aposentados, se eu não me engano, foi em 2017. E isso não é comum, você tem que atualizar isso, porque, senão, você tem pessoas sendo beneficiadas aí e a verdadeira pessoa que era, de repente, já faleceu. Então, nós precisamos fazer um recadastramento geral e um dos pontos... E áreas irregulares até hoje que ficam simplesmente de posse, olha, a coisa... E um dos pontos que nós vamos alcançar é esse benefício a um produtor que tem lá alguma atividade que a gente precisa entender se realmente é uma atividade agrícola e acaba se beneficiando com essa lei. Mas nós já iniciamos os trabalhos para recuperação, revisão geral e restrita de todos esses benefícios concedidos, sim. Na sexta-feira, nós vamos ter, presidente, a apresentação do quadrimestre da saúde. Então, eu não vou me aprofundar mais, porque eu iria fazer a pergunta sobre a arrecadação da saúde, o que nós recebemos, o que foi gasto na pandemia. Então, não vou mais fazer os questionamentos aqui. Vereadora, só para uma questão do tempo e o espaço democrático, eu já deixo... E só aquela questão da URBIS, que foi apresentada aqui de um valor bem diferente de gastos, que eu gostaria que eu... Para que as outras pessoas também tenham palavra. A senhora quer finalizar? É que eu tenho que fazer questionamentos. Sim, mas... Eu anotei aqui, deixei para o final. Sim, sim, tudo bem. Mas é que tem os outros vereadores também querendo falar. Só um instantinho, a gente pode... Eu repasso para a senhora... Fica aqui para mim a apresentação da URBIS, que explique aqui as despesas com relação... Bem diferenciadas aqui no... De R$ 281 milhões foi diminuindo significativamente menos, 85%. Tudo bem. Eu vou abrir, eu vou fazer o seguinte, secretário, você responde... Eu vou passar para o Elk, que aí o senhor já responde a pergunta dos dois, pode ser? Pode, pode sim. Na verdade, quem deverá responder a respeito da URBIS é o nosso amigo Marcelo Brasil, que está ali à disposição. Passo aqui, antes também de passar a palavra para o Elker, representando o vereador Falso Pérez, queria justificar a ausência do vereador João Donizete, líder do governo, que foi representar a Câmara Municipal em um compromisso externo. Passando aqui a palavra para o Elker Polis, representando o vereador Fábio Chimoa. Bom dia, secretário. Considerando essa receita, ela vem na sua auxiliação, seja para baixo ou para cima, o percentual de despesa com o pessoal pode aumentar, como pode reduzir. Existe uma estimativa ou tendência já para o próximo quadrimestre, seja de alta ou de baixa, secretário? Não, a tendência é de estabilidade. Então, nós temos alguns desafios para 2021, no tocante à despesa com o pessoal, mas nós estamos tratando de forma bastante pé no chão, vamos dizer assim. Então, em se tratando de despesa pessoal, nós estamos acompanhando de lupa, porque, naturalmente, é a maior despesa do município. Nós estamos falando aí em quase 50%. Sim, mas é a maior despesa. Então, nós temos que acompanhar, mas não há qualquer estudo que nos remeta a uma queda. Não. Hoje, o cenário é de estabilidade no tocante à despesa com o pessoal. Eu também tenho uma dúvida, como a vereadora Iara citou também, sobre a URBIS também. Se puder responder em conjunto. Sobre a URBIS, eu diria que o Marcelo Brasil está ali à disposição para responder. Obrigado. Imagina. Então, aproveitando aqui, eu abro para o Marcelo. Ele está... Opa! Marcelo, o senhor quiser a palavra. Bom dia. Com relação ao questionamento da vereadora, a URBIS, em 2019, o Caixa Único estava dentro do orçamento da URBIS. E, em 2020, esse orçamento passou para dentro da Secretaria da CEMOB, ou seja, passou para o orçamento da Prefeitura. Então, tanto é que teve uma queda na URBIS e, naturalmente, aumentou o custo para a Prefeitura. Então, foi só uma questão de orçamento. O orçamento fazia parte da URBIS, do Caixa Único, e agora ele faz parte da Prefeitura. Nesta condição, foi pago, em 2019, em torno de R$ 240 milhões com o custo do Caixa Único. Alguma consideração, Elker? Então, agora eu passo a palavra aqui para o vereador Périx Hersch. É só por uma questão de ordem. Mas só um instantinho. Está aberta a palavra, vereadora. Obrigada. Eu não entendi, Marcelo, Brasil, representando a URBIS, esse valor foi passado do Caixa da URBIS para a Prefeitura. Esse valor a mais de R$ 231 milhões, que foi comentado. R$ 240 milhões. Em torno de R$ 240 milhões. Na verdade, o orçamento estava dentro da URBIS. Agora ele passou para o orçamento da CEMOB. E a CEMOB está dentro do orçamento da Prefeitura. Então, foi remanejamento dentro da... Isso. A URBIS ainda gerencia o Caixa Único. O que é o Caixa Único? É o transporte coletivo da cidade. Então, é o pagamento das concessionárias, do transporte especial e assim por diante. E daí, esse outro valor vai para a CEMOB? Que está dentro do orçamento da Prefeitura. Que daí seria para fazer outros... Não, só teve a mudança de dotação. A dotação era da URBIS, passou a ser da Prefeitura. E isso impactou, lógico, obviamente, dentro da Prefeitura. Entendi. Mais alguma consideração? Então, passa-se a palavra para o vereador Pérex Herschels. Bom dia, senhoras e senhores. Sei que é muito complexo esse negócio de orçamento, muito difícil. Vítalo, você está com um rojão na mão. Sem dúvida. Nessa comissão. E pode contar com o meu apoio. Agradeço. Com certeza. Fiquei quatro anos e, graças a Deus, a gente conseguiu desenvolver alguma expertise nisso. Eu quero só ler aqui, para deixar bem claro, o que são essas metas fiscais. As metas fiscais são o elo entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Dessa forma, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, RDO. Então, isso daqui que a gente está fazendo aqui, que é vendo como estão as metas fiscais, se vai dar para pagar as contas no começo do ano aqui, nesse primeiro trimestre, como é que estão esses empenhos. A princípio, está tudo ok, não é, secretário? Então, assim, quando se pergunta como é que veio as contas do governo passado, eu acredito que toda mudança de governo é complicada mesmo, acredito que seja muito complicado, mas, segundo essa apresentação, está tudo ok. Segundo essa apresentação, está tudo certo. E é nisso que a gente tem que ficar atento, presidente. É nisso que a gente tem que começar a ficar esse olhar mais crítico para as situações que são apresentadas. Uma hora fala... Inclusive, nós tivemos uma crítica que foi nos apresentada 30 minutos antes. Foi protocolado ontem seis horas à tarde, mais ou menos, não é? Não, chegou hoje para a gente. Chegou hoje para a gente. Uma apresentação hoje, 30 minutos antes aqui da apresentação. Chegou hoje para a gente. Mas a gente está aqui para tentar mudar isso. Inclusive, estou elaborando um apelão, um projeto de emenda à lei orgânica, para alterar o modo como se apresentam esses dados aqui, para a gente ter como fazer os comparativos. O secretário não conhecia, prazer, sou o vereador Péricles. Gostei da apresentação de vossa senhoria. Tem domínio técnico sobre o assunto, deu para perceber. E pode contar com o nosso apoio aqui também. Mas, então, voltando aqui à minha linha de raciocínio, o que são essas metas fiscais? É justamente para falar, está tudo certo com caixa, vamos conseguir empenhar, vamos conseguir trabalhar. Aí, quando a vereadora Yara pergunta, olha, como é que chegou as contas do ano passado? Ah, peraí, não foi tão assim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de saber se foi tão assim ou não foi. Se aqui nas metas fiscais está falando que está tudo ok, está tudo ok. Como é que a gente vai trabalhar esses próximos meses? Então, isso aqui é o resto do governo Jaqueline. A gente só vai ver uma audiência pública de execução documentária do prefeito Manga daqui um quadrimestre. Só em maio que vai chegar a próxima. Então, a princípio, está tudo ok. E eu queria só fazer uma pergunta que me causou uma certa estranheza, tendo em vista que estamos no caminho certo aqui, secretário. Chegou ao meu conhecimento que as emendas impositivas estão sendo, entre aspas, seguradas para serem para começar a execução disso. E, quando a gente fala de emenda impositiva, para quem não conhece essa ferramenta, é um momento que os vereadores e vereadoras têm dentro do plenário, dentro da LOA, da Lei Orçamentária Anual, para fazer uma movimentação financeira, entre aspas, é para deixar mais claro o secretário que eu falo assim, é como se o vereador e a vereadora conseguisse executar alguma coisa na prefeitura. manda um milhão para construir alguma coisa, por exemplo, construir uma creche. Não dá para construir uma creche com um milhão, mas estou brincando aqui. E teria que ser executado. Esse trâmite das emendas impositivas é muito burocrático, ele demora, porque muitas vezes precisa fazer uma licitação, a maioria das vezes precisa fazer uma licitação, porque o valor é alto. Então, ele é um processo demorado. quanto mais se demora para começar esse processo, menos chance de ser executado lá no final. E isso pode acabar até em probabilidade para o próprio prefeito, o que não é o que a gente quer aqui. Não é o que a gente quer. Então, queria só entender se essa informação que me chegou, tenho certeza que chegou para alguns outros vereadores e vereadoras também, que veio de dentro de secretarias, veio de dentro de secretarias que não estão conseguindo dar o começo, o Cristiano Passos recebeu essa informação também, que não estão conseguindo começar o processo da emenda impositiva. Por que está acontecendo talvez uma cautela, talvez um receio do que a gente tem ainda a receber, justamente porque, como a vereadora disse, a queda no primeiro mês aqui. Eu queria entender o que está acontecendo para a gente acompanhar esse processo para que nossas emendas impositivas sejam executadas até o final do ano. Obrigado, secretário. Não, eu que agradeço o vereador Péricles, mas vou responder com o maior prazer. Na verdade, nós tivemos, e os vereadores, a maioria acompanhou a aprovação da lei de orçamento de 2021, e o projeto primeiro, pelo que eu entendo, que foi encaminhado a essa casa, embora na mensagem tenha lá descrito que havia disponibilidade suficiente para atender 1,2% referente às emendas obrigatórias impositivas, quando não havia. Não havia no orçamento. O que acontece é que, isso, para 2021, não havia. O que acontece é que, para se promover as emendas impositivas, foram reduzidas despesas de custeio, como, por exemplo, merenda, lixo, remoção, destinação, iluminação pública, se eu não me engano, algo em torno de aproximados 10 milhões na área da saúde. Então, veja... A saúde ficou para a saúde, secretário. Metade da... Sim. Vereador, está aberta a palavra. Eu só estou dizendo que a construção das emendas impositivas aconteceram em detrição de redução de despesas certas que vão ocorrer. Sim, eu só estou dizendo como ocorreu. Então, só que, hoje, nesse momento, nós temos que recompor essas dotações porque são despesas certas que vão ocorrer. São despesas certas. E é por isso que, nesse momento, nós contingenciamos ou até esse momento nós contingenciamos essas despesas até que nós consigamos achar aí a solução para garantir as emendas impositivas. Não sei se foi claro. Tem um prazo. Obrigado. Parece a mãe da gente, não é, cara? Vem, pega, a gente fala, faz assim e tal. Tem um prazo, secretário, que o senhor possa dar para a gente fazer esse acompanhamento, por gentileza? Nesse momento, eu não posso dizer ainda se nós vamos conseguir concluir isso aí em quanto tempo, mas nós já estamos trabalhando isso, na verdade, desde meados de janeiro, porque é uma preocupação iminente, lógico, a gente tem que dar conta disso. Mas nós estamos fazendo um trabalho, ou seja, entendendo um orçamento como um todo, naturalmente que o orçamento que nós estamos executando é um orçamento elaborado pela administração anterior, com conceitos... Sempre é assim, né, secretário? Sempre é assim. Todo primeiro ano de mandato, eu sempre falei aqui, todo primeiro ano de mandato não é do prefeito eleito, é consequência do resto de executivo. Então, nós estamos trabalhando para resolver essa situação, porque nós temos aí despesas que ocorrerão, não tem como, você não vai conseguir deixar de recolher lixo, você não vai conseguir reduzir merenda escolar, se é que ela vai acontecer como poderia ou deveria estar, iluminação pública e tantas outras despesas que foram diminuídas do orçamento para poder contemplar 1,2% para as emendas impositivas. Presidente Ítalo, então, só para deixar registrado aqui, essas emendas impositivas, elas são baseadas em lei, não é nada que sai da nossa cabeça aqui, inclusive tem uma lei do vereador França regulamentando aqui na cidade, a gente precisa fazer esse acompanhamento. eu faço das minhas normalmente, vereador Eitro, mas eu gostaria de sugerir para a Comissão de Economia, Cristiano Passos, que peça constantemente relatório de como estão sendo executados, como está o andamento dessas emendas impositivas. que, pese vossas excelências não tenham feito nenhum ainda, no final do ano vai acabar fazendo. No final do ano vai acabar fazendo. E, para o exterior, vocês vão perceber o quanto é difícil fazer um acompanhamento dessa emenda impositiva. Então, se começar a pegar essa engrenagem agora, como eu faço com as minhas, por exemplo, como é que está a situação? Já foi, já abriu um processo visitatório para executar, porque, se não, chega lá, eles têm até, só para ficar claro para quem está nos assistindo, para fazer até o final do ano. Aí, acontece que, chega lá em dezembro, o vereador Eara, abre um processinho lá, chega no final de dezembro, não deu tempo de fazer, não deu tempo de empenhar, perdeu, perdeu a emenda. Sim. Não apresentou, a secretaria não apresentou o projeto, já aconteceu aqui nesses últimos quatro anos, que eu estou, mas tenho certeza que até antes. Então, assim, para a gente conseguir acompanhar melhor... Eu já vi isso acontecer, acho que no ano de 2018, se não me engano, o vereador mandava a emenda para alguma coisa e ia ser empenhada em outra coisa, tipo manutenção de limpeza, coisas assim, completamente diferentes daquilo que o vereador mandou, que é garantido por lei, é um direito de ele mandar a emenda impositiva. Então, não faz sentido nenhum que a gente possa acompanhar e fazer, realmente execute essas emendas impositivas. A gente vai pautar isso, com certeza, vereador Ítalo, porque é de interesse da população. Com certeza. Porque o vereador, quando ele destinou essa emenda impositiva, é para o uso da cidade, da população, seja o que for, uma revitalização de uma praça, reforma de um... Citar exemplo, reforma de um canil, tudo isso. Então, a partir do momento que não acontece a execução dessa obra, dessa emenda, então, quer dizer, a gente precisa saber o porquê. Quem deixa de ser ouvido é o povo, porque o vereador e a vereadora aqui é o que mais está próximo do povo. É o que dá cara, exatamente. E, como eu sempre, vou reforçar só mais uma vez para encerrar minha fala, e eu tenho outra agenda agora, a execução orçamentária desse ano realmente é a execução orçamentária de quem estava no governo, não é a execução orçamentária do governo manga. O governo manga ainda tem que mandar o PPA para cá, que é o Plano Plurianual, que vai nortear quais serão as ações. Todos esses programas que foram falados na campanha, eles estarão lá no PPA, estarão lá, previstos. Qual será o planejamento para isso, para os próximos, aí sim, quatro anos, 2022, 23, 24 e 25. O 25, ele nem vai estar como prefeito se não for a reeleição, não sei, mas não seria esse mandato dele. o próximo executivo tem que executar o que ele planejar agora. Então, é uma questão lógica. Então, se foi retirado, por exemplo, de alguma outra dotação, por exemplo, retirou sim da saúde, retirou sim da saúde, porque metade dessas emendas impositivas têm que voltar para a saúde. Então, a comissão, à época, achou por bem, autorizou, entre aspas, porque não tinha a rubrica lá pronta, autorizou que se tirasse para recolocar, é só isso. Retirou de um lugar que vai voltar, porque metade das emendas impositivas, obrigatoriamente, tem que ser para a saúde e pode ser adicionado mais. Os outros 50% também podem ir para a saúde. Então, foi uma, entre aspas, uma jogada técnica para que isso pudesse ser executado, porque não tinha a previsão orçamentária, não tinha a rubrica para tirar as emendas. os vereadores tinham que tirar de onde eles achassem por bem, e não tem lógica isso. Então, imagina todo mundo, todos os vereadores tirarem 1,2% de varrição. Acabou. Não teria varrição na cidade. Então, é por isso que foi feito esse planejamento junto com a Secretaria da Fazenda. Secretário, foi uma conversa muito construída, não só da comissão, mas de todos os vereadores e vereadoras aqui que estavam no ano passado, para que pudesse ser executado. só para deixar claro isso que o que foi planejado deve ser executado. Obrigado, presidente. Vereador, agradeço a participação. Presidente, posso só complementar? Aproveitar, então, vereador, acabou mencionando uma coisa muito importante, que é a elaboração do plano plurianual a partir de 2022 até 2025. A Secretaria da Fazenda, inclusive, encaminhou a essa casa um convite ao presidente Cláudio e aos demais vereadores para participarem de uma reunião de trabalho que acontecerá agora no início do mês de março e que vai tratar a respeito da elaboração do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias, que nós também temos que encaminhar aqui para a Câmara em abril. Então, será um prazer recebê-los lá para participar dessa reunião de trabalho. secretário, só a título de curiosidade, presidente Ítalo, olha que interessante, a PPA, no rito, ele é um documento que vem antes da LDO. Pasmem, pasmem, quando nós entramos aqui em 2017, a LDO vinha antes e chegava primeiro que a PPA. Precisamos fazer uma alteração, nós, enquanto Comissão de Economia, precisamos fazer uma alteração na área orgânica para que chegasse no tempo certo. Não tem cabimento, não tem cabimento. todo esse cuidado que a gente tem com o orçamento está nascendo. A vereadora Iara falou uma coisa aqui que é verdade, pouquíssimas câmaras municipais de fato fiscalizam o orçamento, pouquíssimas. Quem acaba fazendo isso daí é o Tribunal de Contas. E aí tem aquela parte política lá também, que a gente sabe, tem indicação política lá no Tribunal de Contas. Aí pronto, quem fiscaliza quem? Aí ninguém fiscaliza ninguém. Então, o nosso papel tem que ser bem executado, sim. E esse daqui, essa comissão que os senhores fazem parte hoje, eu considero a mais importante dessa casa. Que a gente possa trabalhar pela execução do orçamento para que não seja uma coisa feita para inglês ver e que a gente possa ter um planejamento para a cidade, que é só isso que a gente precisa. Quando se tem planejamento, a gente se executa, a gente sabe aonde a gente vai chegar. Muito obrigado mais uma vez, senhores e senhoras. Para uma questão de ordem, a vereadora Fernanda Garcia havia se inscrito, posteriormente a Silvana...